P Northwest Jeffiu J eating Eu sou outro luck Bnet Ela viaja nessa novinha Vou levar pra casa Parece puta e altas horas da madrugada E eu sei que ela viaja Não afloda e infolvente Soca soca na pepe que tu pede piroga ues Soca soca na hora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau